A morte de que lida, de que desertos de morte It's got to be Tu ainda consegues discernir Quando vais na centésima Essa fase é fácil Porque há muita gente que não canta Mas quando aparece uma luzinha É um bálsamo e nós Selecionamos para a segunda fase Apreço de eu chegar Para não chegar tarde Não sei do que é que eu puxo Será desta solidão Vim para os castingos para me divertir Para conhecer pessoas novas E para fazer as coisas da minha maneira Descontraído, com calma e divertido Há sempre música dentro de mim Vou usar o Dia Pasão O Dia Pasão na primeira fase de audições O Dia Pasão é uma coisa muito útil Para um cantor, quando tem que cantar à capela Porque eles vão dar uma nota E depois nós conseguimos Através de um intervalo melódico Perceber qual é o principio da música Mas não me parece que ele tenha tido tempo a ir Mas ele faz aquilo tão depressa Que eu acho que aquilo não serviu de nada Foi só para esperar Eu acho que sim Ele queria utilizar aquilo Mas eu duvido que tenha servido de alguma coisa Boas intenções A A A A A A A A As Amizades que se fazem aqui é um convivio espetacular não sei, não tem maneira de escrever. O primeiro casting foi assim um bocadinho mais... para mim foi um bocadinho complicado, porque na primeira ronda a professora Paula só me deixou cantar três ou quatro frases e não me sentaram. Eu sou um alien, eu sou um alien legal. É incrível como você pode falar direito ao meu coração. Não, 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 eu não vivo sem você. O Funchaus teve força nos castings. Viver numa ilha, traz qualquer coisa diferente. Há sempre um espírito muito grande, artístico, há muito talento ali a funcionar e a tocar naqueles hotéis, naquelas festas, há uma tradição musical muito forte. Some people walk down the rings Like a flower bedding in the breeze Ai, já não me lembro. O que é nem? Espero, espero. Todos os castings nós perdemos um aninho de vida. É o que eu digo. Amanhã esperitamos mais Cantares da Norte. Vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.